E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem pequeno só para esclarecer a configuração que eu fiz num vídeo anterior sobre as J-Gens para múltiplos alvos. Lá eu mostrei que era possível carregar e acertar oito alvos diferentes na mesma região de alcance das bombas na qual eu levei naquela época. No caso aqui, eu troquei elas para a GBU-38B. Se não me engano, eu usei a GBU-54. Exato, eu usei a GBU-54. Hoje eu estou usando a GBU-38B. É possível lançar, como vocês podem ver aqui, eu estou carregando oito bombas. Oito bombas. É possível lançar essas oito bombas na mesma região de alvos e acertar oito, no caso ali, oito alvos diferentes no sistema J-Gens de múltiplos alvos. Mas na hora que eu comecei a explicar lá durante a missão, parece que ficou faltando alguma coisa. Por isso que eu voltei aqui no editor para mostrar como é que começa. Quando você cria a missão e você coloca a sua aeronave, no caso aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco A-Points de navegação. Cinco A-Points de navegação. Beleza. Para configurar as armas, eu criei um, eu criei um, eu criei um A-Points, eu criei um A-Points para cada alvo. No caso aqui, são todos os alvos na mesma base. São, eu configurei oito alvos diferentes, oito alvos diferentes nessa mesma base. Foi criando e salvando, criando e salvando, criando e salvando. Então, eu tenho os A-Points 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Só que eles não entram no seu sistema de navegação. Depois que você criar ele, você salva ele aqui no DTC. Salva a missão de novo e sai. E confere lá antes de entrar na missão. Vamos ver eles aqui. Aqui o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. E salva eles de novo. Beleza? Agora eu vou entrar na missão aqui para mostrar para vocês apenas a configuração. Não vou mostrar atingindo os alvos, porque não há necessidade. Por isso, acompanhe aí. E aí, pessoal. Estamos aqui dentro da aeronave. Eu vou mostrar apenas a configuração do armamento para vocês. Eu acho que não foi muito claro durante a explicação do vídeo anterior. As J-Jans nas aeronaves de Israel, é possível carregar oito bombas. Eu estou carregando oito bombas GBU-38. Deixa eu ver elas aqui. Até a banca eu já aproveito e ligo elas aqui. Oito GBU-38. Vamos ligar elas. Então, na nossa região de alvos, que você é feito na configuração da sua missão, são oito alvos diferentes. Vamos lançar as oito bombas ao mesmo tempo. Só que... Vou ver se dá um zoom aqui. O nosso E-Point 1 está travado aqui. O E-Point 1 está travado aqui no nosso sistema de navegação. A gente não usa os E-Point, no caso aqui, para selecionar os alvos. Eles serão configurados aqui para cada bomba no nosso sistema de armamento. É isso que eu quero mostrar. Por isso, acompanhe aí. Pois bem, a bomba vai carregar. Ela está ligada e gasta um tempo para carregar. Durante esse tempo que ela está carregando, você não pode usar ela. Mas você pode ir configurando os seus alvos para cada bomba aqui. Por isso, bora lá. No painel das aeronaves de Israel, não temos aquela palavrinha list. Ela é acessada aqui. Beleza, list. Vamos apertar 0 para MISC. E 0 de novo para JJM's, que é a configuração que queremos fazer. Beleza. Aqui está a nossa página de configuração. Há algumas informações aqui que não são relevantes para o que eu vou ensinar agora. Por isso, eu vou ensinar apenas a configurar cada A-Point para cada arma. Observa aqui que tem um asterisco entre a palavra ALT, que é de automático. Significa que se eu descer aqui para baixo... Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Olha lá. Automático caiu para essa coluna de 0 aqui, onde entram os nossos A-Points. A-Points, aqueles A-Points que eu mostrei lá atrás. A-Points 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Bem aqui. Vamos colocar um aqui. Vamos começar com 10. Aperta 10. Enter. Aqui. A arma carregou para ele. Você desce. No caso, 10, 11. Enter. Carregou a outra arma. Desce de novo. 12. Enter. Carregou a outra arma. Desce de novo. 13, né? Beleza. Então, temos o 10, o 11, o 12 e o 13. Mas estão faltando 4, né? Aí, o que a gente faz? Observe esse zerinho aqui. Isso aqui é o número de páginas nesse sistema de configuração. Eu posso criar outra página e configurar as outras 4 bombas que ainda faltam. Geralmente, eu faço o seguinte. Eu subo e saio aqui. As armas já estão configuradas. No automático, 10, 11, 12 e 13. Na página 1. Esse 0, 0 é página 1. Você pode sair aqui. Beleza. Você pode voltar no 0 e no 0 de novo. Observe que está configurado no automático. A ideia é colocar os dois asteriscos nesses dois 0 aqui. Olha lá. Beleza. Agora, você vai criar outra página. Você aperta 0. Viu? Isso aqui é outra página. Outra página. Agora, vamos configurar as 4 bombas restantes. Vamos descer aqui. Então, seria a 14, né? Você dá a Enter. Ela vai carregar aqui embaixo. Observe o painel aqui. A 14. Desce. A 15. Carregou. A 16. Carregou aqui no painel. E a 17. Concluindo 8 bombas. 8 alvos, 8 bombas. E isso aqui, como eu mostrei no vídeo, é automático. Deixa eu mostrar aqui um negocinho. Agora, você sobe. Isso aqui é mais capricho meu. E eu saio. Se você observar aqui no mapa. Os nossos alvos estão nessa região de Sana. Vamos desligar nosso piloto aqui. Olha lá. Ele já está apontado para lá. Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. Esse quadradinho ali no HUD. Deixa eu tirar ele fora da área aqui. Esse quadradinho aqui do HUD é os alvos. Ali tem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14. Ou seja, do 10 até o 17. Quando o armamento for liberado, você aperta... Você libera uma arma para cada vez que ele te liberar uma bomba. Então, liberar uma, ele vai te autorizar. Liberar outra. Até liberar as 8 bombas e acertar os 8 alvos, como eu mostrei no vídeo anterior. Deu para sacá-lo aí? Acho que deu para entender, né? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei que não ficou muito claro lá, né? Página 1. Página 0. Aqui. Voltou para a página 1. Só um capricho. Deu para entender aí, pessoal? Agora ali, quando a aeronave chegar próximo dos alvos, nessa caixa branquinha aqui, Observe isso aqui, né? E-point de navegação não. E-point de navegação está lá atrás. Você tem que prestar atenção nisso. É lógico. Você tem que saber no mínimo para o que vão meus alvos. Entendeu? Acho que ficou mais claro agora. É qualquer coisa, pessoal. Posta alguma perguntinha que a gente tenta resolver. Valeu? Fui! Fui!